Bem-vindo, Léo. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 26 de agosto de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Considere dedicar seu fim de semana para colocar em dia tarefas pessoais e tarefas domésticas, querido Leão, enquanto a Lua migra para Capricórnio e sua sexta casa solar. Este posicionamento de luminária visa elevar seus hábitos e rotinas para maximizar a eficiência, embora você também deva estar atento para priorizar metas de saúde. Boas vibrações fluem esta tarde, quando Luna se alinha com o Sol e Saturno, trazendo uma energia de ancoragem e limpeza para a mesa. Cuidado com os comportamentos teimosos mais tarde esta noite, quando o Sol e Saturno se enfrentarem, ameaçando desencadear lutas pelo poder se você não escolher suas batalhas com sabedoria. Este é o dia perfeito para reavaliar a situação atual da sua vida e priorizar seus projetos. Se você já está preguiçoso há algum tempo e deixa o trabalho se acumular, hoje encontrará uma incrível onda de energia que o ajudará a organizar seus projetos de forma satisfatória. Este é o melhor momento para descartar aqueles que não servem mais e terminar os demais em vez de iniciar um novo projeto. Faça uma pausa hoje por uma causa, Leão. Se você tem estado tão ocupado que não conseguiu limpar enquanto usa, peça um tempo limite pessoal e arrume tudo. Sob uma rara conexão entre o empreendedor Marte e o revolucionário Plutão em signos de terra ancorados e suas casas de trabalho e dinheiro, organizar-se não apenas o poupará de frustração, isso pode acabar economizando dinheiro. Você pode descobrir um projeto não faturado ou um cheque não descontado entre essas pilhas aleatórias. Mesmo que você não consiga terminar o trabalho hoje, você pode causar uma séria redução na desordem. Trabalhar ou se divertir, Leão? Bem, qual será? Você provavelmente não tem certeza graças aos raios conflitantes nas estrelas acima. O sol primordial está se movendo através de sua segunda casa de renda auferida e bens materiais, então será bastante fácil para você colocar o nariz na pedra de amolar e aproveitar ao máximo o que está à sua frente. Isso é fantástico e estou feliz que você esteja experimentando tanto impulso positivo, mas esse poder de fogo está prestes a ser controlado pela lua intuitiva em sua quinta casa de diversão e romance. Arregaçar as mangas e ir para o trabalho pode acontecer durante parte do dia, mas você pode estar tirando mais peças de roupa antes que perceba, graças a alguém que desvia sua atenção de suas finanças. A lua entra hoje no seu setor de trabalho e saúde, querido Leão, e focar nas rotinas diárias ou nos detalhes pode ser reconfortante. Cuidar dos negócios ou das tarefas domésticas pode ajudar a aliviar a pressão de pensar demais em outras áreas da sua vida. Você tende a se esforçar para apoiar ou ajudar os outros. A medida que o dia avança, o Sol entra em oposição a Saturno, e pode haver a necessidade de enfrentar uma realidade financeira ou de relacionamento antes de prosseguir. Alguém pode desaprovar ou ser menos simpático, ou você pode precisar estabelecer alguns limites. Felizmente, os atrasos que ocorrem agora podem muito bem levar a melhores condições mais tarde, por isso esteja disposto a ter paciência. Gerenciar problemas pode levá-lo a cuidar melhor de seus recursos. Os ajustes feitos agora podem direcioná-lo para uma nova direção que melhor lhe servirá no longo prazo. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você deseja estruturar em sua vida profissional, Léo? Talvez seja hora de reconsiderar seus hábitos e rotina de trabalho quando a lua entrar em seu detrimento, Capricórnio. A energia lunar irá encorajá-lo a pensar sobre o que deseja ter em sua vida profissional no longo prazo. Você pode sentir que é hora de fazer ajustes em sua rotina, como acordar mais cedo antes do trabalho para ter mais tempo no dia ou preparar as refeições para tornar sua semana de trabalho mais tranquila. A alunação poderia até reforçar o desejo de se candidatar a empregos melhores. Este é um momento poderoso de reflexão e sob esta energia lunar você está se sentindo mais disposto a se expressar. Quanto mais você se abrir com os sentimentos, melhor se sentirá no geral. Para onde seu coração está te guiando? Sua intuição é forte e você é encorajado a ouvi-la. Quanto mais você se interioriza, mais fácil se torna ouvir. Suas finanças podem ser confusas para você em alguns lugares e quanto mais você ouvir o seu eu interior, mais encontrará clareza e orientação. Números da sorte Seus números da sorte para 26 de agosto são 6, 10, 7, 3, 28, 19 Amor diário Mercúrio retrógrado sempre vem com um conjunto diferente de questões que devemos resolver, leão. Dependendo do signo do zodíaco que ele está percorrendo, notaremos claramente que temos que enfrentar a verdade em torno de tudo que ele rege. Atualmente, enquanto ele retrocede pelos jardins de virgem, ele está testando você para revisar como você constrói sua vida amorosa e seus relacionamentos de forma tangível e afetuosa. Agora não é hora de fazer grandes mudanças ou decisões, mas é um período positivo para contemplar e discutir abertamente seus pensamentos. Você pode melhorar seu caminho a seguir Você sente que é natural para você permanecer em contato com as partes divertidas e prazerosas de seus relacionamentos românticos? Esta é uma boa pergunta para se fazer hoje, já que a luz está em Sagitário e na sua quinta casa do romance. É tão comum que as pessoas experimentem muito mais diversão, proximidade e prazer no início de um relacionamento e que tudo isso eventualmente comece a desaparecer. Parte disso é uma parte natural da maneira como as coisas progridem na vida. Coisas novas tendem a ser mais emocionantes e estimulantes, mas também há uma grande parte delas que é de sua responsabilidade. Pergunte a si mesmo o que você pode fazer com seu parceiro para ajudar a despertar esse espírito brincalhão dentro de você. Este é um ótimo momento para planejar algo juntos que vocês consideram divertido e romântico. Além disso, como você pode permitir que sua criatividade entre em ação em seus relacionamentos e, ao mesmo tempo, permitir que essa conexão seja algo que o inspire em outras áreas de sua vida? No trabalho O dia será tranquilo no que diz respeito ao trabalho e à carreira. Você enfrentará um dia monótono de trabalho, que será uma pausa agradável após a agenda agitada que enfrentava anteriormente. Aproveite este momento para realmente apreciar e aproveitar o que você faz e relembrar os bons momentos e a diversão que você tem fazendo o seu trabalho. Você sente alegria e prazer em seu trabalho? Você se sente inspirado fazendo o que faz? Como a lua está em Sagitário e na sua quinta casa de autoexpressão criativa, estes são tópicos relevantes para meditar. É fundamental que você encontre a felicidade no seu trabalho, caso contrário, corre o risco de se transformar em alguém que vive sua vida roboticamente, fazendo as coisas sem pensar, sem imbuí-los de seu sabor único e pessoal. Se essa é a sua realidade atual em seu trabalho, quais são as coisas que você pode mudar para mudar isso? Saúde A saúde provavelmente estará estável hoje. Quaisquer problemas que você possa ter enfrentado nos últimos dias desaparecerão. Este também é um bom momento para atualizar seus exames de saúde anuais. Se surgir alguma alergia menor ou outro problema de saúde hoje, trate-o imediatamente, pois pode se tornar muito mais complicado mais tarde. Você está mais sociável e charmoso hoje, Leão. O que o incentiva a passar mais tempo com outras pessoas e a se conectar. Este é um ótimo dia para falar sobre seus sentimentos com aqueles que você ama e confia. Tente não guardar as coisas para si mesmo sob esta influência planetária. Água marinha é uma pedra que conecta e aprimora suas habilidades de comunicação hoje. Segure um pedaço de água marinha com a mão esquerda enquanto medita para ter a confiança necessária para compartilhar suas ideias. As batatas são ricas em potássio, nutrientes e muita vitamina C. Este seria um excelente dia para batatas fritas caseiras ou uma batata assada com creme de leite e fermento nutricional, Leão. Família e amigos. A deusa do sistema solar e os planetas que trazem uma sensação de nutrição estão brilhando em seu signo hoje. Dê ao seu amor uma sensação reconfortante. Faça seu amor parecer importante. As posições planetárias protegerão sua vida amorosa. É o momento perfeito para aproveitar a glória do amor. Hoje vocês podem passar algum tempo pessoal e íntimo um com o outro. Trabalhe, divirta-se, trabalhe, divirta-se. Como diabos você decide o que fazer e o que seguir? Num dia como este pode ser quase impossível decidir que direção seguir, e se você continuar esperando olhar para baixo e encontrar um caminho esculpido na rocha, bem, não será tão simples ou tão óbvio. Você terá que percorrer esses trânsitos confusos por conta própria, mas isso não significa que não possa sair do outro lado melhor para a jornada e feliz por ter passado por todos os momentos difíceis que passou. Se isso parece um pouco intimidador, não se preocupe, o céu só ficará confuso por uma curta parte do dia. Depois diminuirá à medida que a noite chegar e a lua surgir no céu noturno.